FIT DANCE Toda divícia O WITDA E VAPA DEMPOR A COTABELA REBOLA, BOLA, BOLA JOGANDO NÃa GALERA OLHO O QUE ELA PAS A PUTA E O BUDO Só JOCA QUE PODE JOCA, 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 JOCA JOCA, JOCA, JOCA JOCA, JOCA SO JOCA QUE PODE JOCA, JOCA, JOCA ESA É A MUSCA DAS MULHERES EICOBERADAS Só joga quem pode, a bunda e o cabelo Só joga quem pode, a bunda e o cabelo Cadê a budinha? Cadê a budinha? Cadê o cabelo? Vai jogar o cabelo, papai? Joga o cabelo! Joga o cabelo! Joga a budinha! Joga o cabelo, Favete! Marca de fitinha, unha de gel Pro seu desbote eu tiro o chapéu Sobeira de copo na mão, ela é dona da pista Jogando de ladinho toda a delícia O beat está batendo igual a puma ré É bola, 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 jogando pra galera Olha o que ela faz A bunda e o cabelo Só joga quem pode, joga, 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 joga Só joga quem pode, joga, 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 joga Só joga quem pode, a bunda e o cabelo Só joga quem pode, joga o cabelo Joga o cabelo, joga o cabelo Só joga quem pode, joga, 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 joga Só joga quem pode, a bunda e o cabelo